E aí pessoal, Deus de volta aqui, Black Ops 3, Beta, tô jogando aí com a Seraph, e a arminha, pistolão dela aí, a famosa japa pistoleira, é a Nailator, ela também tem habilidade no combate Fox, dá uma espontânea, dá uma vacilada e acabei morrendo, que lindo. Ela tem também o combate Fox, que te dá mais pontos pelos kills, é mais fácil de chegar nos scorestreaks mais altos, é interessante, eu joguei uma partidinha bem rápida, com o combate Fox, parece que faz a diferença assim, eu acho que dá 200 pontos por kill, bom, vamos lá, a Nailator, Bom, o que era bom, durou pouco, acabou o Beta aí, do Black Ops 3, esse Beta aí, eu peguei, Anailator, 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 um pistolão do caramba, Aí ó, uhul, Bom, acabou o Beta essa madrugada aí, foi bem legal, foi uma boa experiência, Tem uns detalhes e tal, mas, assim, resumidamente, cara, o código voltou, né, não tem, é, pode criticar uma coisa ou outra, mas está muito melhor do que o Ghost, está muito melhor do que o Advanced Warfare, Está bem otimizado, né, pelo menos está rodando liso aqui, quer dizer, tem que fazer algumas alterações, mas, cara, nem se compara, né, com o que a gente sofreu no AW, por exemplo, Então, estou bem satisfeito mesmo, foi bem legal a experiência de ter jogado o Beta, um Beta muito completo, um Beta, né, até o Tiber Fresh chegou até a comentar isso aí, o Beta do, do BO3 tinha mais opções que o jogo inteiro, Titanfall, né, então, isso aí é muito legal, Então, né, pô, foi bom pra testar, vai ser bom pra eles quando lançarem o jogo, né, já ter tido esse feedback aí da comunidade, vai ser uma, uma, um lançamento bem mais tranquilo que foi os outros, né, com certeza, Em relação ao jogo, cara, foi, pô, bicho, não tenho o que dizer, cara, foi muito divertido, né, aquela sensação legal de... Voltando a jogar KOD e tal, né, voltando, voltando no jogo do gol, pô, dois anos aí de Black Box 2, quem aguenta, pô, pior é? Hahahaha, pior é agora, esperar até novembro e ter que jogar Black Box 2, pô, isso aí, cara, parece que ele acabou, pô aqui, arruma um amante no final de semana e depois vai voltar pra mulher, na segunda-feira, né. Hahahaha, não é legal, cara, hahahaha, Ai, ai, mas vamos lá, né, vamos retomar a rotina aí, continuar jogando, até porque a mina tá tá fiada lá pra novembro, mas olha, Black Ops 3 tá legal, o David Vanderhart, pô, ele tá muito focado na comunidade, cara, você acompanha o Twitter dele, bicho, o cara tá direto lá, cara, falando, conversando, os caras tiveram um trabalho, era danado, né, fazer esse Beto aí, PS, e depois pro PC e pro Watsports, e ó, foi legal, cara, e, meu, pra quem teve as experiências péssimas lá do Ghosts e do AW, pra ser muito bravo de jogar, aqui já foi uma experiência bem mais tranquila, né, apesar de eu ter posto, e tal, mas é uma questão de compensar, é, performance com, com qualidade, né, e isso aí foi, foi bom, esse jogo mesmo, eu não lembro, esse setup que eu joguei, mas eu também, essa partida tá bem legal, tá, bem legal, e, cara, mas joguei com fogo no vento, né, joguei com, um FPS livre, né, então, pô, tava dando tudo aí, e, pô, sem aqueles stutters, né, umas travadas, né, que dá de vez em quando, que é bem chato aqui, né, as mini travadinhas, então, pô, tô muito otimista aí pro jogo, o jogo ainda tem umas coisas que os caras vão dar um fine-tuning aí, né, nas armas e tal, nas habilidades, né, algumas vão ser nerfadas, outras vão ser bufadas, eu, depois de ver os vídeos, eu vou comentar sobre os especialistas aí que eu joguei, né, alguns eu fiz um especial aí, um vídeo dedicado a eles, né, mas outros não, aí eu vou comentar isso aí também, então, os que são, vale a pena, e outros, não tem nada a ver, tá bom, pessoal, é isso aí, é, obrigado por ter assistido, mais uma partida aqui de The Cops 3, e agora, esperando o beta, no beta não, o beta foi, esperando a versão definitiva aí no 6 de novembro, tá bom, valeu, um abraço, fui, tchau!